Como questionaria Carlos Drummond de Andrade, chegou a primavera? Que me contas? Não reparei, pois afinal de contas, nenhuma flor a mais no meu jardim notei. É assim o sentimento do piauiense com a estação do ano tão exaltada, mas que pouco se percebe pelo estado, já que as altas temperaturas durante esse período acabam engolindo a estação mais queridinha por todos. A localização do piauí tão próxima à linha do Equador faz com que a paisagem nas estradas seja assim, com cores discretas em meio às folhas que tanto sofrem com o calor. Mas não é por conta disso que não existe beleza para ser apreciada. Vista inclusive pelo teresinense durante o Festival de Olambra, que traz uma variedade de flores cultivadas em todo o Brasil ainda em agosto, quase 30 dias antes da primavera. Mas fora do festival, na Estrada para a União, é nessa chácara que os 10 hectares são utilizados para servir de reduto das flores tropicais. As flores tropicais são as melhores para esse clima. Ela se dá bem mesmo. É o sol, é no sol mesmo que ela produz. Tem algumas que querem sombra, mas a maioria é no sol. Não precisa de sombra. Aqui cada planta tem seu lugarzinho específico, uma sendo iluminada o dia todo e outras mais escondidinhas aproveitando só uma fresta do sol de todo o dia. Cuidado que pode até ser trabalhoso, mas que vale cada tempo gasto. Nós temos o bastão, o sorvete e a alpinha rosa, que elas não querem sol de jeito nenhum. Querem 70% de sombra. Agora todas querem muita água, muita mesmo. A gente, nesse período agora, é várias vezes que liga a irrigação. Todas são iguais, tem que botar adubo. A gente, de 3 em 3 meses, tem que botar adubo. O adubo orgânico direto, que a gente produz aqui mesmo, que tem uma vacaria, produz mesmo. E o outro que a gente compra, que bota de 3 em 3 meses. Outra opção para aproveitar um cenário colorido e florido durante esse período é adquirir flores como essa, que não exigem tantos cuidados e garantem uma beleza particular no seu cantinho dentro de casa. Os clientes têm uma procura por plantas com flores, né? As pessoas costumam gostar muito. E a gente tem aqui, por exemplo, a begonha, que é uma planta que é cultivável, que ela está plantadinha, que aí vai durar pelo menos uns 15 dias florindo a casa. Aí também a gente tem o lírio, que aí ele também vai durar uns 15 dias aí florindo. As flores que estão fechadas, elas vão desabrochar. E também tem a opção de buquês, que é aquele que a gente monta, arranjos, para ambientar, para alegrar a casa. Aqui na loja mesmo, a gente tem umas preferidinhas, queridinhas do público, né? São os cactos e as suculentas, porque ela tem um cuidado menor, ela exige um cuidado menor, água só de 15 em 15 dias. E aí o público gosta muito. Realmente as pessoas gostam de ambientar porque traz vida, né? Traz alegria para os ambientes. E essa possibilidade de ter um pequeno pedaço de primavera dentro de casa traz também uma autoestima diferente para a vida. Flor é vida, né? Flor é alegria e amor. Não é à toa que as pessoas são acostumadas a quando vão visitar alguém, dar flores, a pessoa que ganhou um bebê, dar flores, porque realmente traz essa alegria e esse ânimo. É primavera de amor. É primavera de amor. É primavera de amor.